Já é tradição. Anualmente, professores e alunos da Escola de Educação Básica Almirante Barroso, de Canoinhas, promovem um campeonato de lançamento de foguetes. São atividades que começam lá na sala de aula, nas aulas de Física e Geografia, e tem toda uma programação do envolvimento dos alunos na parte da organização, da confecção, e eles que adquirem o material. Então, existe todo um compromisso, uma responsabilidade com o resultado que nós estamos vendo hoje. É uma atividade interdisciplinar. Nós juntamos a parte de Geografia, que é a minha disciplina, Física, Química, que os alunos aprendem a dosagem do combustível do foguete, que é bicarbonato de sódio e vinagre. Então, eles têm que saber dosar para quanto mais pressão tiver, mais longe o foguete vai. O foguete é feito de garrafa PET e a propulsão é através do bicarbonato de sódio e vinagre, no caso ali. Então, a mistura desses dois componentes químicos ocasiona uma reação instantânea dentro da garrafa e ela acaba ocasionando pressão. Aí, a gente tenta prender o foguete na base, sempre, e, pela consequência disso, quando a gente acha, olhar a pressão, ver que tem uma pressão boa, a gente solta ela e deu o foguete e é o maior alcance horizontal, no caso. A competição durou o dia todo e, pela manhã, os recordes foram feitos por esses três aqui. O Gabriel foi o recordista. 166 metros, Gabriel? Isso mesmo. Você conseguiu lançar daqui e foi até que ponto aqui do estádio? Passou a cerca lá e foi muito show de bola. Foi meses, nós nos preparando já para esse dia, tudo, nos preparando, testando em casa e conseguimos chegar nesse resultado. Bacana. O Robson conseguiu quanto, Robson? 133. Esperava conseguir isso? Esperava passar disso. Isso é autoconfiança, né? Um erro de cálculo, na verdade, ali, daí nós erremos na hora de misturar o propelente. E é igual o Gabriel disse, meses de cálculo, tentando várias vezes e fomos aprendendo e agora chegamos nesse patamar. Esperamos passar disso um dia. E Silvana conseguiu quanto, Silvana? 127 metros. 127 metros. Isso representa até onde aqui do estádio? Representa até dentro da trave lá da última. Então se marcou um gol. Marquei um gol de travessão ainda. Os bons resultados alcançados durante o campeonato podem classificar os participantes para um campeonato nacional que acontece no Rio de Janeiro. Eu penso muito, na verdade, é um sonho a gente conseguir ganhar aqui e principalmente ir para lá, né? É um sonho muito grande que a gente espera. A gente quer sempre que o aluno use a criatividade também, né? A gente quer o trabalho em equipe, a gente quer a resolução de problemas, a gente quer associar a teoria à prática, né? Não adianta a gente falar só a teoria na sala de aula, mas a prática também é de extrema importância. E para a gente uma novidade, para todos os alunos desse ano, porque eu estou no terceirão, né? Então eu peguei os anos da pandemia e esse pessoal novo aí também não conhecia. Então para a gente está sendo uma novidade, está sendo bem divertido.